Garçom, sirva a minha mesa, traga a cerveja, traga o uísque também, e obrigado pela sua gentileza. Olá galera, galera do Youtube, eu que segue a gente. Tô passando aqui pra agradecer a todos vocês, dizer que já cheguei aos 60 mil inscritos, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo, e peço que se inscreva. Passa pra seus parentes, seus amigos, compartilhe pra se inscrever no meu canal, que eu fico muito feliz, tá bom? E dizer que quando completar os 100 mil, a gente vai chamar no canal, fazer 4 horas de live pra vocês, tá bom? Então, um abraço a cada um de vocês, tá bom? No fundo do coração do cantor Zé do Brega, tá bom? E que agradecer mais uma vez a Deus, por a gente tá chegando esses 60 mil inscritos, tá bom? Um abraço a cada um de vocês, e fique com Deus. Até a próxima!